Agora a notícia é para quem vai fazer o Enem este ano. Os locais de prova já podem ser conferidos na página do participante. Veja como é feita a consulta. Acontece nos primeiros domingos de novembro, dias 3 e 10. Na hora da inscrição, o candidato só consegue escolher a cidade onde ele vai realizar a prova. Mas e o local? Ele sai dias antes da prova e agora já está disponível no site do Inep. É necessário entrar na página do participante e lá ele direciona até a aba do site gov.br, onde é necessário preencher os dados de CPF e senha. Depois é só clicar em aplicação e em seguida local da prova. Assim ele vai abrir o cartão de confirmação, onde é possível então consultar não só o local da prova, mas outras informações importantes para o candidato. Como a data das provas, o idioma é escolhido para as questões de língua estrangeira e também as solicitações de atendimento especializado para quem precisa. É sempre importante destacar que é uma orientação, que o candidato faça então um cálculo do tempo de deslocamento e do trajeto que ele vai fazer até o local da prova no dia. E também tem um plano B para caso exista algum problema no trajeto, no trânsito naquele dia específico. E lembrando que não é possível mudar o local da prova. Os portões abrem ao meio-dia e fecham a uma da tarde. Então programe-se, uma boa prova e muito boa sorte. Fica o recado para os estudantes então. Fala Rio Grande agora vai fazer uma interrupção de dez minutinhos. Porque... Porque...